Aê! Mais um vídeo pra você e agora pra aprender a fazer um shampoo em barra. Já pensou? Um shampoo, uma pedra, com cheiro delicioso, com toque gostoso, com hidratação e com muita espuma pra deixar seu cabelo. Além de super limpo e hidratado. Essa é a ideia pra você realmente ficar feliz e tomar aquele super banho e falar Eu que fiz. Quer aprender? É agora! Vamos começar? Olha só, é fácil. Eu vou passar todos os materiais primeiro. Assim você entende o que a gente vai utilizar, a quantidade direitinho. Depois a gente coloca tudo na panela, mistura bem e aí eu mostro a técnica como que é. Nós vamos precisar de 1 kg da base glicerinada branca. Vamos precisar de 5 colheres de sopa de lauril em pó pra fazer bastante espuma. Vou precisar também de 100 ml de lauril líquido. Vamos precisar também de 50 ml de amida 80. Uma colher de sopa de manteiga de ucuba. Nós vamos precisar também de 50 ml de extrato de própolis e 50 ml de extrato de camomila. Como é uma linha masculina, é interessante que a gente lembre daquele geladinho que tem toda a linha masculina. Com uma colher rasa de sopa de cristal de mentol diluído em 20 ml de álcool. Vamos precisar também da essência. Aqui eu tenho a mistura da nossa linha super especial que a gente montou agora. Que é 60% de cedro, 30% de perfume do rei e 10% de laranja. Sendo que desse 100 ml aí eu vou utilizar apenas 50 ml pra essa receita. Vou precisar também de corante amarelo. E a nossa receita, como ela é muito especial, é um sabonete em tubo. E eu vou usar um tubo de acetato. Aprendemos, pegou tudo. Então, ó, agora eu vou fazer assim. Vou colocar todo esse material pra cá. Organizei tudo. Agora, olha só. Aqui eu já tenho, tá, a glicerina derretida. Derreti um quilo de glicerina. E assim que derreteu, eu coloquei uma colher de sopa da manteiga de ucuba. Essa manteiga super hidratante. Uma manteiga show de bola. Que vocês vão perceber que ela vai dar um toque muito especial nesse produto. Então, já coloquei. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar todos os outros produtos aí dentro. Então, vamos lá. Eu tenho aqui extrato. Já ponho aqui. Prontinho. Vou colocar o 50 ml de essência. Aqui, ó. 50 ml de essência. Pronto. Nós temos 100 ml de lauril. Então, todo esse material que a gente falou, agora eu vou pôr dentro da nossa panela. Tá aí. 100 ml de lauril. Eu tenho aqui o lauril em pó. Então, ó. Põe o lauril em pó. Cuidado que ele é bem fininho. Ok. Eu tenho também a amido 80 para colocar. Tá aqui. Do 50 ml da amido 80. Então, ó. Usa a espátula aí que agora é importante, que ela é bem grossa. A amido 80 é um derivado do óleo de coco de babassu e vai repor a espuma retirada pelo lauril. Então, ó. Misturo bem. Tá aqui. O lauril em pó, você tem que misturar ele bem. É como se fosse um leite em pó quando você coloca no leite, sabe? Se você quiser, e também é interessante, a gente vai usar nessa receita. Vocês podem usar um mix. Eu vou usar o fuê, que vai dar a mesma resposta. Aqui, mas o mix é um pouquinho mais rápido. Tá? Misturo bem. Nós temos agora o mentol. Então, já foi também o mentol. Eu acho que para a nossa receita total, está faltando só o corante. Isso aqui. Vou misturar o corante. Ó. A cor que fica aqui, ó. Vamos deixar a nossa câmera pegar. Ó. A cor que fica aqui é a cor que vai ficar o produto final, tá? Ele não muda a cor depois. Isso aqui. Prontinho. Tá aí. Todo o material que eu usei, está aqui. É legal que vocês conferem a função de cada produto que nós utilizamos, tá? E a quantidade que a gente pôs. Perfeito. A glicerina eu cortei em cubos, coloquei na panela esmaltada, levei para derreter. Todo o processo aí bem tranquilinho. Agora eu vou fazer assim, ó. Essa é uma receita que rende bastante. Ó o tantão. Então eu vou homogenizar ela aqui, tá? Até uma dica para vocês. Então, ó. Vou fazer assim. Vou limpar aqui a espátula. Deixo a panela aqui do lado para ajudar também a ser suporte da espátula. Eu vou bater. Para quê? Para dissolver esse laurinho em pó, tá? Bato bem. Para dissolver o laurinho em pó. E assim que eu ver que dissolveu tudo, eu vou jogar metade para lá. Faço primeiro em um tubo a metade. Depois eu faço outra metade. Porque bater um quilo demora bastante. E a dica sempre é. Quando você for fazer esse produto, faz meio quilo. Depois você faz em outro tubo meio quilo. Para você não fazer uma barra bem grandona. Porque demora mais de meia hora para isso chegar no ponto. Tá? Então, ó. Já homogenizou. Pego aqui a metade. Tá aí. Tá? Agora eu vou fazer assim, ó. Acho que eu coloquei um pouquinho. Pronto. Tá aqui. Tampa é importante. Para manter ela líquida. Coloco ali atrás. O meu paninho. Tá aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu bato até que ele comece a engrossar. Tá? O material, todo esse material que eu falei, está todo na descrição aqui que nós colocamos. Tá? Quando a gente coloca a chamada do vídeo, a gente coloca aí embaixo para vocês todo o material. Assim vocês não precisam se preocupar de anotar tudo agora. E também a gente está passando aí. E, ó. Qualquer dúvida sobre a matéria-prima também, que vocês estão mandando bastante e-mail e falando, putz, aonde eu encontro? Eu tenho um site que é uma loja virtual dentro do meu site. E vocês encontram todo esse material com garantia da melhor qualidade. Tá? Que esse é o meu foco. Faz 16 anos eu trabalho exatamente fazendo isso. Buscando a melhor matéria-prima para ter o melhor produto e assim a gente conseguir ter sucesso. Tá ok? Ó. Agora, vou mostrar para vocês. Eu bato. Tá? Dá uns dois minutinhos, na verdade. O auxílio do pano é legal porque você consegue, ó. Com o auxílio do pano, né? Limpar a borda. Então, bato. Para ele esfriar, engrossar. E aí eu vou mostrar o ponto para vocês. Então, ó. Continua batendo. Vamos lá. Pronto. Você percebe, ó. Que ele começa a ficar num ponto de mingau. Faz um pouquinho de sujeira na hora que você vai despejar, mas não tem problema. O segredo é, vocês viram que eu estava batendo. Nem foi muito tempo, tá? Deu aí nem dois minutinhos para falar a verdade. A gente deu essa aceleradinha, mas não chegou a dois minutos. Por quê? Porque quando eu comecei a bater, eu já deixei a glicerina esfriar, ficar um pouco mais morna. Olha que delícia. Vocês vão ver caindo aqui, ó. Eu não consigo jogar de frente para vocês, para vocês verem. Mas vocês conseguem ver caindo aí no tubo. Ele começa a ficar num ponto, ó. De massa de bolo. Massa mesmo, ó. Tá vendo? Não, é um ponto de mousse menos aerado um pouco. Se você fizer com a batedeira, você vai perceber que ele fica bem mais aerado. Aí, você vem aqui, olha o ponto que ele cai. Olha que legal, gente. Nesse ponto, a espuma já fica toda misturada em toda a barra. E um dos erros que acontecem com vocês é jogar um pouco antes e a espuma subir. Aqui, ó. Ele ficou num ponto certinho. Tá vendo que ele tá engrossando? Ó, certíssimo. E aí? Super certo. Então, segredo. Eu tenho que bater essa massa até que ela comece a engrossar, como vocês viram agora. Quando ela começa a engrossar, ó, dá para vocês perceberem aqui. A espuma não ficou concentrada toda em cima. Às vezes você faz o produto e você percebe que em cima fica todo frágil. Você coloca o dedo, ele afunda e o dedo, depois dela tá dura, o dedo afunda junto. Por quê? A espuma subiu. Então, sabe quando você bate um chocolate com leite que sobe aquela espuma no liquidificador? É a mesma coisa. Aqui, se você não esperar engrossar, essa espuma toda sobe. Então, esse ponto que eu mostrei para vocês, ó, ele já tá até endurecendo. Esse ponto é o ponto perfeito. Passado um tempo, fica durinho, durinho. E agora, vamos mostrar como tira. Para não estragar o seu tubo, você vem aqui e faz um furo que você consiga tampar depois. Agora, eu faço assim, ó, tá? Posso até fazer um furo de lado a lado, aqui, onde eu consiga colocar o dedo dentro. E depois eu tampo. E tá aí, ó. Tá vendo? Tiro a minha barra. Aqui, esse rasgo que eu coloquei, você gastou dois reais, três reais para comprar um tubo desse, você vem com uma fita adesiva e tampa ela de novo e consegue usar ela de novo sem problema nenhum, tá? Tá aí. Agora, é fácil. Vou dar a dica para vocês de embalagem. O que eu faço? Venho aqui, pego uns três centímetros, corto, olha que show. Olha que delícia, gente. E a gente vende ele assim, ó, em fatias. Olha que show. Tá aqui. A ideia é você vender ele assim, com o auxílio, ó. Até trouxe aqui para não perder, para vocês não ficarem sem nenhuma dica. E aí depois vocês dão like, hein, ó. Gostaram? Gostou mesmo? Então eu paro. Gostou, dá like. Se não der like, eu não continuo. Então vamos lá. Vai dar like? Para aí e dá like agora, vai. Vamos lá. Dá uma pausa, pausou. Deu like? Não? É rapidinho, é só clicar ali embaixo se dá like. Ó. Não deu ainda, vou esperar. Tá bom, vai. Já deu. Ó, a ideia é você pegar o papel, agora a parte mais legal. Vem aqui. Vê o tamanho, ó, que você vai precisar para o papel chegar bem no meio. Tá? Chegou no meio? Então eu consigo cortar ele aqui. Marco. Vou fazer tipo bandeirinha, sabe? De festa junina. Aqui. Cortei. A ideia é você embalar ele para colocar na latinha. Não pode colocar na latinha direto, tá? Você pode também, que é uma dica legal, você fazer isso. Vem aqui, dobra ele. Dobra ele de novo. Dobra ele de novo, tá? Mais uma vez. Quanto mais você dobrar, mais redondinho ele vai ficar. Vem aqui com a tesoura. Tem que ser uma tesoura assim, lindona. Vem aqui, tô brincando. Põe o sabonete no centro. Agora eu vou dobrar e vou fazer pequenas pregas, ó. Ok? Vou fazendo essa dobradura. Faz bem devagarzinho aí, com jeito. Arrumando todas as preguinhas. Ó. Coloca um selo aqui, tá? Faz um selinho aí, coloca o selo aqui. Isso vai caber dentro do tubo perfeitamente. E você fecha. Olha uma outra dica bem legal, que a gente trouxe pra vocês, ó. Fecha aqui, só pra gente fechar com chave de ouro. Olha que lindo. Aí você fala, putz, eu não consigo essa redinha preta. Nós vendemos as espumas, as esponjas de su... Desculpa, de banho, ó. Sabe a esponja de banho? Se você tirar esse cordão... Vou mostrar pra vocês. Vou estragar uma. Se você cortar esse cordão aqui... Olha o que ele vira. Um monte dessas redinhas que a gente usa pra colocar as tinas ou pra colocar isso. Como a gente tem aqui no nosso site mais de 10 cores dessas, é pra você escolher a cor da sua linha, como essa daqui. Colocar um rótulo bem legal, tá? E amarrar. Show, não é? Gostaram? Aí eu te pergunto, valeu o like ou não valeu? Gostou? Curtiu? A gente faz exatamente pra isso. Pra você curtir, pra você gostar e fazer aí na sua casa. Arrase! Eu tô aqui exatamente pra te forçar a arrasar. Um beijão e até o próximo vídeo especial pra você.